Nós vamos continuar falando de eleições porque está aberto o período das convenções que vão oficializar as candidaturas para as eleições de outubro. Nessa semana o PDT já confirmou a candidatura presidencial de Ciro Gomes. Hoje o PT, nesse momento, está reunido para oficializar em São Paulo a candidatura do ex-presidente Lula. E nesse final de semana é a vez do PL chancelar o nome de Jair Bolsonaro para a reeleição. Fica faltando aí dos nomes mais em destaque o PMDB, o PMDB, o MDB, que tinha anunciado a candidatura da Simone Tebet. Agora já tem uma ala aí que está defendendo o apoio ao Lula e ainda não tem nenhuma definição. No estado de São Paulo, o PT oficializa no sábado o nome do ex-prefeito Fernando Haddad ao governo, mas tem muita negociação ainda em andamento, principalmente com o PSOL, que abriu mão do nome de Guilherme Boulos, que, lembra, foi para o segundo turno na eleição para prefeito. Então o PSOL abriu mão do nome do Boulos para o governo em favor do Haddad, mas esperava aí uma retribuição à altura, como o posto de vice ou a vaga ao Senado. Ao Senado já não aconteceu porque o PT ofereceu o posto para o Márcio França. Mas sobre isso eu converso agora com o presidente estadual do PSOL, o vereador João Paulo Rilo. Ele que tem participado aí, está um dos nomes fortes da negociação em São Paulo. O João está aqui no Zoom comigo. Tudo bom, João? Muito bem, Alexandre. Obrigado por nos atender, João. Bom, vamos lá, como é que está a negociação PSOL-PT, considerando que o PT oficializa o Haddad sábado? Olha, é um processo, vale uma rápida retrospectiva, é um processo de quase um ano de muita conversa. E já teve um movimento, uma primeira etapa muito importante, foi retirada da candidatura do Guilherme Boulos, do PSOL, em apoio ao Fernando Haddad. É, num gesto de grandeza, o Guilherme estava bem nas pesquisas, chegou a pontuar 15%, 13% nas pesquisas, sempre acima de dois dígitos, assim. E fez a avaliação de que a conjuntura pede uma unidade mais ampla possível do campo democrático por conta da conjuntura. É o que nos levou a apoiar o Lula, mesmo tendo o Alckmin como vice. Não era o vice da nossa preferência, mas a gente entende que é necessário uma ampliação para derrotar o bolsonarismo e interromper uma agenda de destruição do país. Vale também para o Estado de São Paulo essa lógica. Então, ao retirar a candidatura, teve uma sinalização já importante, que ela não está ligada diretamente à eleição deste ano, mas ela está ligada ao futuro da esquerda e também ao fortalecimento do PSOL, que foi a declaração pública do ex-presidente Lula, do Fernando Haddad, que é o candidato ao governo, e da Gleisi Hoffman, presidente nacional do PSOL, em que esse gesto do Boulos de retirar em apoio ao Fernando seria retribuído em 2024, que ele teria o apoio da federação do PT, que compreende PT, PC, do B e PV. Ontem o Haddad até deu uma entrevista, ele falou isso, que o nome do campo à esquerda para 2024, em São Paulo, é do Boulos. Então, quando se fala que o PSOL está sem nada, vai ficar sem, foi desprestigiado, não é isso. A política é um jogo que nunca termina. Mas, obviamente, que o PSOL pretende ter, precisa também de um protagonismo para defender o seu programa nessa eleição. A primazia da escolha, em relação, a primeira escolha sempre foi do PSB, a gente sabia disso. Se o PSB escolhesse a vice, o pessoal indicaria a vaga do Senado. Como o PSB retirou e escolheu a vaga do Senado, para a vice, o combinado era que a gente faria uma discussão mesmo mais coletiva, porque a candidatura à vice está diretamente ligada à disputa do governo, à imagem do governador. E discutimos nomes que seriam mais, que agregariam mais. Inclusive, um dos nomes está, compõe a nossa federação, não é do PSOL, mas é da rede, que seria o nome da Marina Silva. Então, essa discussão ainda, ela não esgotou, porque está em processo de diálogos, de consultas. Então, como é que está hoje? O PSOL deseja, uma vez que o Márcio França escolheu a vaga do Senado, e a gente entende que, caso a Marina seja convidada de aceite, é um nome, de fato, que agrega muito, nosso desejo é lançar um candidato ao Senado, o segundo candidato ao Senado, para que o partido tenha espaço majoritário e defender o seu programa. Isso não está finalizado, mas é isso que existe hoje. A definição do Márcio França como senador, a vice indefinida, alguns nomes foram falados, como o Jonas Donizete, que é ex-prefeito de Campinas, que, na minha opinião, ficou uma chapa pesada, dois homens brancos, já com experiência. E o Jonas é do PSB, né? E é do PSB também, então acredito que um perfil mais progressista, uma mulher, seria muito melhor na composição dessa chapa. Não esgotou esse debate. E o PSOL, nessa condição, pretende lançar a candidatura ao Senado. Mas até o dia 30, que é a conferência aí do PSOL, na sequência, ato contínuo à convenção, muita água vai passar debaixo da ponte, então as negociações continuam. Como tem essa indefinição da vice, também tem indefinição se o PSOL lança ou não. Uma candidatura, um segundo nome ao Senado. Perfeito. Mas tem uma coisa que está fechada. Nós vamos aprovar na nossa convenção o apoio ao Fernando Haddad, independente de quem vai ser o vice dele. Na eventualidade do PSOL ser prestigiado com o vice, quem seria o nome hoje no Estado de São Paulo para compor a chapa majoritária? Os nomes que foram apresentados, ele nem se colocou diretamente, mas foi apresentado, foi lembrado do presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros. A jovem liderança contribuiu muito com o processo de unificação da esquerda nacional, foi o nome apresentado, mas temos outros nomes. É que é ruim você ficar expondo as pessoas sem, de fato, um encaminhamento mais concreto. Eu vou falar de um nome que ela nunca se colocou, me parece que não tem interesse, mas, por exemplo, está nos quadros do PSOL, que seria um nome muito forte e interessante, a Luísa Erundina, por exemplo. Mas ela acabou não se colocando, não colocou o nome à disposição, pretende disputar a eleição, a reeleição de deputada federal, mas é um nome, é uma mulher muito experiente, com vários mandatos do deputado federal e ex-prefeita da principal cidade do país. Então, assim, nomes nós temos. Está uma discussão, na real, é que tem um tensionamento de bastidores na imprensa, é natural. Agora, a verdade é que é tranquilo, nós queremos pensar o que é melhor para ganhar a eleição e melhorar o estado de São Paulo. Esse é o foco. Legal. Eu queria uma análise tua breve, como é que você está vendo aí as pesquisas, os dados. Rodrigo Garcia, às vezes, cresce um pouco, às vezes não cresce. O que é que você está fazendo aqui, Tarcísio, crescendo e o Haddad liderando com folga? Eu acredito, assim, eleição, nada é conclusivo enquanto não fecha as urnas. Mas a minha avaliação é que o Haddad tem uma vaga garantida no segundo turno. Dificilmente ele não estará. Por uma mudança conjuntural completamente diferente, a conjuntura de outro é diferente da conjuntura de 2018. E também, obviamente, que ele é beneficiado pela polarização. Ser o candidato no estado de São Paulo não é pouca coisa. Assim como ser o candidato do Bolsonaro no estado de São Paulo não é pouca coisa. Então, Tarcísio, mesmo sendo uma figura também desconhecida, fora da bolha bolsonarista, desconhecido, mas a polarização pode beneficiar e pode levá-lo ao segundo turno. Hoje, se a eleição fosse hoje, ele estaria no segundo turno contra o Haddad. A candidatura do Rodrigo tem abusado do uso da máquina, coisa que eu nunca vi igual. Eu nunca vi ninguém utilizar da máquina como está sendo utilizado, especialmente no interior. A minha avaliação é que a tática do Rodrigo é conseguir crescer no interior para estar no jogo. E usando a máquina descaradamente, inclusive desrespeitando a legislação eleitoral, colocando ao dor. É bem ruim isso. Bem ruim que é um péssimo exemplo. Ele falou, olha, não respeito às regras, como se ele estivesse falando não respeito às regras. E está tentando. Agora, ele é absolutamente desconhecido na capital, na grande São Paulo, no litoral. É um nobre desconhecido. Andar na rua, ninguém vai perceber que ele passou. Então, a chance dele é essa, é criar um caldo de interior para tentar furar essa polarização que tende a ser muito forte. Tende a ser muito forte. Vou trabalhar para que o Lula vença no primeiro turno, mas não acho que é simples. Acho que é difícil. Com esses benefícios agora, oportunidades que o Bolsonaro está liberando, pode ter um efeito. Então, pode fazer com que ele cresça um pouquinho e garanta o segundo turno. Seria o ideal se ele ganhar no primeiro, até porque você diminui, arrefece a tentativa de golpe que ele planeja e fala todos os dias. É bem surreal o que nós estamos vivendo no Brasil, mas é verdade. Parece surrealismo, mas não. O pior é, é real. É real. O presidente que ameaça a democracia constantemente. Então, acredito que é isso. É uma eleição muito polarizada. O Lula, na minha opinião, ganha a eleição no primeiro ou no segundo turno. Ganha a eleição no voto. Porque vai ter esperneio, vai ter tentativa de golpe. Não acredito que consiga consolidar um golpe tradicional no Brasil. Não tem condição para isso. Não tem apoio popular, não tem aliança internacional. Forças armadas absolutamente desmoralizadas. Mostraram que tem que cuidar mesmo da defesa da soberania nacional, da segurança do povo, das fronteiras e não se imprometer com política. Porque a gente viu que tem uma tragédia. Os ministros indicados aí pela... Que compõem esse campo dos militares no Brasil foram desastrosos na gestão pública. Então, não acredito num golpe, numa quartelada, num golpe tradicional. Mas vai ter tensionamento. E a sociedade civil precisa responder a essas tentativas permanentes de golpe do presidente da República. Você acha que aquela reunião, a tal reunião com os embaixadores lá, em que, enfim, o presidente fez o que fez, no fim, acabou sendo um tiro no pé? Porque a gente viu até notas aí, tudo bem que são só notas de repúdio, mas de OAB, de Polícia Federal, Justiça Federal, até o sindicato dos agentes da ABIN divulgou nota dizendo que confia nas urnas. Você acha que, no fim, isso aí acabou por desmoralizar de vez essa insinuação de fraude em urna? Alexandre, acho que a história recente nos mostrou que nada que o Bolsonaro faz não é pensado. Mesmo que tenha mesmo, ele tenha um comportamento, um temperamento bem explosivo, enfim, mas tudo é muito bem pensado. Então, é óbvio que é ter uma rechaça, infelizmente teve, das instituições brasileiras em relação ao posicionamento dele. Mas cumpre um papel, ajuda ele a coesionar a sua base de gente ou que se identifica com ele, gente ruim mesmo, preconceituosa, fascista, racista, misóginos, ele tem uma parte que se identifica com ele, a gente ruim mesmo. E uma outra de desavisados, de gente absolutamente alienada, sem informação nenhuma. Então, ele faz esse movimento, ele desvia o foco, as coisas a conter, os golpes no Congresso, liderado pela Orquilidade, continuam. Ele pauta, de certa forma, e coesiona a base. Do ponto de vista de furar a bolha, de aumentar a voto, de criar caldo para um golpe tradicional, foi um tiro no pé. Mas do ponto de vista de coesionar, de mudar o assunto, de coesionar a base dele, isso é muito eficiente. Ele tem feito com muita eficiência. Quando eu falo isso, é que eu acho que nós temos que ter muito realismo, muita noção de realidade para poder ganhar as eleições. E não ficar tratando ele como um maluco despreparado, que vai perder de qualquer jeito. Não acho que é isso. Acho que a gente tem que estar muito atento com os movimentos dele. Está certo, gente. Está aí o presidente do PSOL, então, o presidente do PSOL de São Paulo, João Paulo Rilo, falando sobre as negociações com o PT para a participação, enfim, na chapa majoritária e tudo mais. Então, até dia 30 sai a definição, claro, e o Haddad é oficializado no sábado, ainda sem o vice. E, como eu disse, hoje o PT oficializa o nome do Lula com o Geraldo Alckmin de vice em São Paulo. E depois vai ter uma grande convenção do PSB, que aí sim os dois vão estar juntos, porque o Lula nem está participando da convenção em São Paulo, está em giro pelo Nordeste. E no fim de semana é a vez do PL chancelar o nome do Bolsonaro para a reeleição com o vice, o general Braga Neto, e o PDT já oficializou o Ciro Gomes. João, obrigado, viu? Obrigado, Alexandre. Grande abraço aí ao vereador João Paulo Rilo, que é também presidente estadual do PSOL. Isso aí.